O adversário é o mesmo, mas a competição é outra, o jogo é outro, vai mudar muito em relação a domingo? Eu digo o jogo? Eu acho que o caráter do jogo, ele tem um peso diferente, né? É um jogo de 90 minutos, é eliminatório, é uma decisão, somente uma equipe passa. O jogo do final de semana tinha uma grande importância para nós continuar a subida, nos aproximando do bloco de cima, para achar frequência uma importância para sair da zona de rebaixamento. Talvez sejam dois pesos diferentes, né? Eu não sei como eles tratam, para nós era muito importante, acho que para eles também, e esse jogo também tem uma importância talvez de maior valor, mas é uma decisão. No jogo do Brasileiro não, temos ainda 20 rodadas para percorrer, esse jogo não, é esse jogo e quem passar é que vai para a semifinal. Você sempre se prepara com o programa de pênalti, mas a gente nunca chega a uma situação como essa, né? A gente sempre se precaver, né? Tenho cuidado de dar uma orientação, mas a ideia é a gente não chegar nesse momento não, esse momento é muito tenso para todos. A gente fala assim, olha, nada mudará passando ou caindo nessa quarta-feira. Isso te dá a maior tranquilidade para você seguir o seu trabalho, ou por ser um mata-mata, assim, os resultados ruins, né? Brasileirão com o Atlético em casa, aí colo-a-colo, aí derrota Brasileirão, já são três seguidos, interrompendo aquela sequência de três vitórias seguidas. Você já vê, assim, se cair, já vem voltar toda aquela pressão, toda aquela cobrança que tinha antes? Ah, é natural que aumente a pressão, né? Uma eliminação nesse momento não passa pela nossa cabeça, mas são resultados passíveis, né? A gente não trabalha para isso e certamente se a gente não sair daqui classificados, a pressão aumenta, mas eu acho que a gente, tanto o grupo de jogadores quanto nós, comissão técnicas, temos a segurança, a confiança da diretoria e dos próprios jogadores, eu acho que isso é sempre que eu friso, eu acho que quando os jogadores não tiverem mais confiança na nossa palavra, na nossa forma de conduzir o trabalho, na nossa forma de preparar a equipe, esse é um momento que não tem mais motivo para a gente continuar, e isso nunca teve sinal nem do primeiro pré-copa e nem pós-copa. Você falou isso depois do jogo lá, que aquele jogo acabou no domingo, agora o resultado, a maneira de jogar, nada daquilo vai ficar para esse jogo de amanhã, na preparação, nada daquilo vai ficar para esse jogo de amanhã, na preparação, na tua preparação para esse novo jogo? Não, fica muita coisa, eu acho que o que a Chapecoense fez na segunda etapa é o que eles devem tentar pretender fazer desde o primeiro momento do jogo, né? É um jogo que eles não têm o peso dessa dificuldade de estar como estava na zona de rebaixamento, talvez vão estar mais seguros, mais confiantes, até porque vencer um jogo no último lance traz um pouco disso, a gente trabalhou muito isso com nossos atletas, e é claro que a gente traz muita coisa, até porque era o primeiro jogo do Guto, então a forma de jogar, ela ainda tem alguns traços do que o Kleina fazia, mas já começa, talvez cada vez mais, ter mais alguma coisa do que o Guto pretende para a equipe. Eles estão mais confiantes? Vocês estão mais mordidos? A gente está mais vacinado, certamente a gente vai buscar conter o que aconteceu na final da partida, um jogo muito intenso de contra-ataques e contra-ataques de ambas as equipes, e a gente tem que entender a nossa característica para jogar o melhor jogo. Tem opções para o Kleisson? Temos muitas opções, né? Temos o Marquinhos Gabriel que fez um bom jogo, temos o Matheus Vital, temos o próprio Jônatas que a gente vai tentar integrar com o departamento físico agora, qual é o cenário exato se a gente precisar dele, mas a gente conta com a recuperação do Kleisson. Pode ser uma opção também, é um jogador versátil, que teve uma partida espetacular, principalmente na primeira etapa, para sentir um pouco o ritmo do jogo na segunda etapa, mas pode ser. Eu acho que o Corinthians está bem servido de jogadores para essa função. Obrigado, Lopes. Valeu, bom jogo, hein? Obrigado.